Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de negar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo ir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de negar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Pra atualizar os corações Alanzinho E meu amigo Nando Nunes Essa é pra sofrer sem ter motivo Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Alô senhor, simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus, me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Alô senhor, simplesmente romântico Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia e a noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus, me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim Nando Nunes Alô Amor Um minuto eu peço Pra dizer que sem você Tá tão difícil de me ver Só agora percebi Que não te ter aqui É tão lindo Sei que você está tão longe agora Mas perdoa meu amor Volta por favor Reconheço e te peço perdão Você não sai do pensamento Eu preciso de você Comigo A distância A distância Maltrata Eu preciso de você Não me deixe amor Eu não posso te perder Longe de você Amor Eu não sei viver Nando Nunes Nando Nunes Nando Nunes Nando Nunes Alô Amor Um minuto eu peço Pra dizer que sem você Tá tão difícil de me ver Tá tão difícil de me ver Você não sai do pensamento Você não sai do pensamento Tá tão difícil de me ver Será que não é melhor a gente Se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, sou um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês um pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente Dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Será que lá no fundo Tô quase cedendo Mas a minha vontade Tá só perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, sou um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês um pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Não estava combinado E nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo Que dá um medo Que meu coração acelerado chama pelo teu nome E eu estou desesperado pra te ver Pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Por dia e amanhã Por dia amanhã A chuva não cair Por dia amanhã O sol não brilhar O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo O sol não brilhar O sol que te amo A sombra iluminar o nosso amor E chuva pra molhar o nosso beijo O nosso beijo O nosso beijo Como é que é? Banda! Que é me! Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A sombra iluminar O nosso amor E chuva pra molhar o nosso beijo O nosso beijo Mas hoje É tempo pra gritar Tão difícil viver Sem teu beijo, teu cheiro, teu corpo eu sigo a sofrer A esse amor A esse amor me dei Estou preso a você Já tentei Estou preso o teu toque e não vou sobreviver A esse amor me dei Estou preso a você Coração suspirando Buscando a se socorrer A esse amor A esse amor me dei Estou preso a você 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 Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua não te tocaria Como é que é? Não sei se isso vai rolar, nem eu Mas vamos resolver Eu quero Nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Amaria de novo Ainda que pareça louco Eu quero Fale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar Vamos tentar Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olha Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Como é que é? Como é que é? Banda Um grande abismo É um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar Vamos tentar Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olha Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém O repertorio pra jornada Neno Rodrigo Já vai Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que um homem em mim Precisa De uma mulher Que é um ser Quando o mundo for mais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você O homem em mim O homem em mim Vai então pedir Me fala de amor Me fala de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Ai, eu preciso Pra machucar Eu nunca quis Pegar essa estrada E te deixar E te deixar aqui Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor Esse amor A porta A porta ainda está aqui Mas não espere Quando estão abertes Quando estão abertas Banda O homem em mim Eu nunca Eu nunca quis A porta A porta ainda está abertes A porta ainda está aqui Mas não espere Por mim Eu não vou sentir Eu não vou sentir Aquela mesma paixão Nós ferimos Nós ferimos Nós ferimos Quando estão abertas Lágrimas 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 Escorrem Lágrimas Lágrimas O amor Espera 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 Os ferimos Me traz nós Me traz nós Me traz nós Sete A mais romântica Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Moura amor, meu bem, mafone Moura amor, meu bem, mafone Manda top 7 A mais romântica Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse gosto de mulher E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Lembro com muitas saudades daquele bailinho E a gente dançava bem agarradinho E a gente a mesma era pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas E eu querendo seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar E quando a orquestra tocava A mesa me mudou Eu lhe apertava e olhava a seu busto Dentro do corpete Querendo pular E eu todo cheiroso A Lancaster e você era Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel E um homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo O teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Um dos conselhos Que a tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas E eu sempre querendo O teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile E na minha lambreta Aquele outro bonito E ia me abraçar O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva eu juro Não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo Eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Vicente, droga No seu beijo, foda No seu beijo, foda Vicente, droga No seu beijo, foda No seu beijo, foda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva eu juro Não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo Hoje eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Vicente, droga No seu beijo, foda No seu beijo, foda Vicente, droga Como é que é? Banda Kene Eu agradeço ao Senhor De todo o meu coração Viste o meu sofrimento Em cada oração Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci Por isso é que eu Te amo tanto E se o mundo te magoa Estarei aqui pra te Agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo Até o fim Como é que é? Banda Kene Eu agradeço ao Senhor De todo o meu coração Viste o meu sofrimento Em cada oração Eu não sabia que os anjos desciam Até o dia em que eu te conheci Por isso é que eu Te amo tanto E se o mundo te magoa Estarei aqui pra te Agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo Até o fim Manda, cafeira O sucesso continua Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se encosta Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu beijo Eu já tô é nu No seu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado É Caperana falando de amor Faz tempo que a gente não se encosta Eu não casei contigo Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu beijo Eu já tô é nu No seu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado, pelado Se quer saber eu também já te esqueci Não quero mais saber de você Seu nome do Face eu já até excluí Juro não quero mais te ver Eu não olho mais os seus status Não sinto saudade do abraço A verdade é que eu mento pra mim Porque não te esqueci Ainda olho os seus status Eu sinto saudade do abraço Porque a verdade é que eu não te esqueci Então se quer saber Ainda guardo suas fotos comigo A solidão que me deixou foi castigo Tô com saudade de você Se quer saber Ainda guardo suas fotos comigo Não apaguei estão no arquivo Não consegui deletar você Eu não olho mais os seus status Não sinto saudade do abraço A verdade é que eu mento pra mim Porque não te esqueci Ainda olho os seus status Eu sinto saudade do abraço Eu sinto saudade do abraço Porque a verdade é que eu não te esqueci Então se quer saber Ainda guardo suas fotos comigo A solidão que me deixou foi castigo Tô com saudade do abraço Tô com saudade de você Eu sinto saudade do abraço Mas sou especialista em te ler Quer fugir da verdade eu sei Maquiando o seu sim e não Se eu fosse você eu voltava pro meu coração Pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama pra cama Sei que toda essa naiva por mim é saudade E seu coração tá lembrando O que a mente tá tentando esquecer Você até pode ser boa em disfarces Mas sou especialista em te ler Ei, 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 quer fugir da verdade eu sei Maquiando o seu sim de não Se eu fosse você eu voltava pro meu coração Pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana É Tati e o seu silêncio grita que me odeia Fica pensando que você engana Você pediu um tempo pra pensar na nossa relação Se tá confusa com teus sentimentos Até os vizinhos já estão sabendo Que na madruga não tem mais barulho Que seja não me chama de amor Que o nosso quarto tá silencioso Que a nossa casa inteira esfriou Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e se perde o juízo Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e se perde o juízo Cuidado, se me larga cê sai no prejuízo Cuidado, se me larga cê sai no prejuízo Você pediu um tempo pra pensar na nossa relação Se tá confusa com teus sentimentos Até os vizinhos já estão sabendo Que na madruga não tem mais barulho Que seja não me chama de amor Que o nosso quarto tá silencioso Que a nossa casa inteira esfriou Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e se perde o juízo Que tal a gente resolver isso na cama Pra você descobrir o que está sentindo Se eu tirar sua roupa e achar que mate Eu ganho seu amor e se perde o juízo Cuidado, cuidado, se me larga cê sai no prejuízo A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueçou Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo exceto o meu coração Cada dia amo o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derrotou Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu coquino meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueçou Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo exceto o meu coração Cada dia amo o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derrotou Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que só raparigava Fui eu queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que só raparigava Me bloqueia só pra não me responder Quer voltar mas não dá o braço a torcer E bebe todas, fica louca pra matar a saudade da minha boca, da minha boca Beijo o copo de cerveja imaginando a forma que a gente beija, que a gente beija Sou o rei dos bloqueados, dos contatos apagados, difícil é apagadamente o meu beijo safado Sou o rei dos bloqueados, dos contatos apagados, do jeitinho que cê gosta na cama sou eu quem faz Sou o rei dos bloqueados, dos contatos apagados, difícil é apagadamente o meu beijo safado Sou o rei dos bloqueados, dos contatos apagados, do jeitinho que cê gosta na cama sou eu quem faz Lendo Rodrigo, o repertório pra chorar Banda The Five Me bloqueia só pra não me responder Revolta, mas não dá o braço a torcer E bebe todas, fica louca pra matar a saudade da minha boca Da minha boca E beija o copo de cerveja imaginando a forma que a gente beija Que a gente beija Sou o rei dos bloqueados, dos contatos apagados O difícil é apagadamente o meu jeito safado Sou o rei dos bloqueados, dos contatos apagados O difícil é apagadamente o meu peixe safado Sou o rei dos bloqueados, dos contatos apagados O que eu ia apagar Sou o brisioneiro da realidade E não te tenho e tudo é só saudade Me deixou, me abandonou, meu coração tu só brincou Como posso suportar toda essa dor Mesmo que eu tenha forças pra lutar A minha alma sangra sem parar Perido, maltratado, coração despedaçado Mesmo assim o sonho em ter você pra mim Amor da minha vida, meu duro Não entendo porque me deixou aqui É inacreditável Alguém entrar na tua vida Te causar muitas feridas E largar tudo assim tão de repente É inacreditável Inacreditável E por mais que eu te peça Pra voltar pra minha vida Teu desprezo acaba comigo É inacreditável Alô senhor Simplesmente romântico Sou prisioneiro da realidade E não te tenho e tudo é só saudade Me deixou, me abandonou, meu coração tu só brincou Como posso suportar toda essa dor Mesmo que eu tenha forças pra lutar A minha alma sangra sem parar Perido, maltratado, coração despedaçado Mesmo assim o sonho em ter você pra mim Amor da minha vida, meu duro Não entendo porque me deixou aqui Inacreditável 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 Alguém entrar na tua vida Te causar muitas feridas E largar tudo assim tão de repente Inacreditável Inacreditável Caleve Nogueira Aqui tem sentimento Menino Como é que é? Banda Kenny Te juro eu não pedi Pra estar apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que chatice Que deixa de ser cínico Você pra mim era o único E mais com tantas na vida Amigo, tu não podia Olha Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Essa é falta de consideração E respeito Magoar-te meu coração E a nossa amizade Só quero saber Se quando ia lá em casa Chamava o meu filho de sobrinho E já olhava a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Caleve Nogueira Aqui tem sentimento Menino Como é que é? Banda Kenny Te juro eu não pedi Pra estar apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que chatice Que deixa de ser cínico Você pra mim era o único E mais com tantas na vida Amigo, tu não podia Olha, essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Isso é falta de consideração E respeito Magoar-te meu coração E a nossa amizade Só quero saber Se quando ia lá em casa Chamava o meu filho de sobrinho E já olhava a minha mulher Eu nunca vi Além daquilo que ela é É o meu Tem amores que se vão E a saudade vem E derruba tudo que tem E a maior saudade do mundo que tem É tão longe de você, meu bem Tão longe de você, meu bem Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade É o meu Tem amores que se vão E a saudade E a saudade vem E derruba tudo que tem E a maior saudade do mundo que tem É tão longe de você, meu bem Tão longe de você, meu bem Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade Saudade, saudade E aqui sinto saudade Você vai dizer que vai voltar E aqui sinto saudade E aqui sinto dar E aqui sinto saudade